Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Não reparem minha cara, meus amores. Né, eu acabei de acordar, gente, eu vou aqui mais pro claro, porque, gente, são 5 e 5 da manhã. Olha a minha cara de sono, gente. Gente, então, é, eu vou tá, hoje, gente, eu vou pra o posto de saúde, hoje é, hoje é quarta-feira, não, quinta, né? E eu vou tá indo, hoje é dia 9, e eu vou tá indo lá, gente, no posto de saúde e vou me consultar, tá bom? Olha, gente, meus cabelos todos arrepiados, eu acabei de acordar. Minha cara, inchada, mas é isso mesmo, né, gente, ó, o tempo tá assim, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Choveu a noite toda aqui, a noite toda. Ontem, meninas e meninos, eu lavei essas roupinhas aqui, ó, tá vendo, gente, ontem? Eu lavei, deixei tudo assim, encolhidinha, né, por quê? Por conta do espaço e tudo que choveu, aí, não tinha como colocar aqui, hein, nesse lado de fora aqui, ia molhar. Aí, eu coloquei, eu coloquei tudo aqui. Aí, lavei aqui, gente, essas roupas todinhas ontem, a tarde que chegou água, depois faltou de novo, mas, enquanto chegou, deu pra me lavar essas roupas todinhas. Ó, e tinha muita, pessoal, tá vendo? Tinha muita, muita mesmo, gente, tô morrendo de sono ainda. Mas, eu acordei cedo, porque eu vou ter que limpar ali, eu vou fazer almoço, né, aí, eu vou, ontem eu fui dormir tarde, porque os meninos vieram lanchar aqui, os meninos, aí, acho que eram as onze horas, ou eram as onze e pouca já, então, da noite, né, então, eu tive que assar as coisas, fritar, e depois eu fiquei cansada. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá ali. Aí, eu vou limpar um pouquinho, vou levar vocês comigo, tá bom? Até já. Vocês olhem que tá escuro ainda, ó, gente, em casa, dentro de casa, ó. Tá tudo escuro, pessoal, tá vendo? Vou botar vocês pra ver essa bagunça, tá bom? Beijos e até já. Então, meus amores, tá aqui essa bagunça, ó. Aí, veio uns meninos lanchar ontem à noite, ó, ficou aqui tudo sujo. Gente, eu comprei esse refrigerante aqui, eu nunca tinha visto desse refrigerante, só vi mesmo na dona Rúbia, lá, quando ela fazia vídeo de compra, ela mostrando. Nunca tinha visto por aqui. Ele é da Coca-Cola, gente, ó. Aqui, tá vendo? Ele é da Coca-Cola, mas ele é mais baratinho, bem baratinho. Então, eu comprei pra revender, né, pra ganhar um trocadinho, gente. Aqui, ele, ele custa R$12,00, veio a promoção lá no supermercado, de R$12,00. Então, achei baratinho pra comprar, pra revender. E os meninos amou, os meninos ontem comprou, que eu comprei ontem, é ontem, né? E eu falei ontem aí, só veio uma, duas pessoas mesmo, não chá, mas mesmo assim os meninos compraram. Então, meus amores, aqui, ó. Tá assim, gente, o fogão tá sujo. Ó, tá tudo sujo. Gente, isso aqui foi o cará, ó, que eu cozinhei ontem. Na noite, eu gravei um vídeo fazendo o café da noite, né, o jantar. Mas, só que, é, eu apaguei, gente. Eu tava liberando o espaço do celular e, enfim, apaguei o vídeo. Mas, é isso mesmo, né? Eu vou, eu vou fazer, mostrar aqui pra vocês a carne que eu vou fazer. Ó, gente, tá aqui a carninha de porco, eu vou fazer hoje. Ah, gente, eu vou limpar aqui essa baguncinha, eu vou lavar esses pratos. É, vou dar um jeitinho aqui só pra me poder fazer o almoço, né? Eu vou colocar isso aqui em cima, porque eu deixei aqui, gente, pra descongelar. Eu tirei do saco agora, do plástico, viu? Mas, tava no plástico. Aí, eu vou escaldar ela, cortar, escaldar e tal, e temperar. E vou fazer, eu vou começar, gente, colocando água do macarrão no fogo. Pra, como é que se diz, pra adiantar o serviço, né? Então, não sai daí, viu, meus amores? Eita, gente, sujou, não tem mais água. Água acabou. Vou ter que pegar água ali, fora, tá bom? Então, gente, começou a chover aqui de novo. Tá chovendo forte. Eu vou agora, vou cortar, gente, essa carne. Ó, pessoal, fazer as coisas sem água é horrível. Horrível, horrível mesmo. Horrível. Eu não vou lavar aqueles pratos, se não chegar água. Minha filha lava. Mas, pessoal, também vem aquela coisa. Eu queria sair, não queria deixar as coisas sujas, né? Não queria deixar, mas fazer o que? Ai, pessoal, tá escutando o barulho da chuva? Tá ouvindo, gente? Gente, são 5h20 agora. 5h20 da manhã. E eu aqui, chovendo. E eu aqui, pegando essa carne congelada. Congelada. Eu vou... Eu vou cortar a carne. Tô linda, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, já cortei aqui a carne. Aí, tá embaçada, pronto. Melhorou a imagem. Então, aí é isso aqui. Eu vou cozinhar hoje. Vou descaldar, né, gente? E lavar. Aqui, gente, esse pedaço aqui eu vou... Guardar. Já tá tudo cortadinho. E vou congelar. Né? Vou congelar. E esse daqui, gente, foi um couro. Porque isso aqui chama tosinho, né? Tocinho. Tocinho, tosinho. Sei lá. Então, mas esse daqui tá muito feio. E tá muito mago ele, assim. E seco, duro. Aí não presta pra comer. Então, vou botar fora esse. E que o meu marido gosta, gente. Isso eu tô evitando comer essas coisas. Porque eu não tô podendo mesmo. Mas também eu gosto, sabe? Então, é isso, meus amores. Eu vou escaldar, né? Pessoal, enquanto a carne escalda. Eu vou aqui tá cortando essas verdurinhas. Só tem tomate, cebola. Tem batatinha, gente. E cenoura também. Eu não vou colocar, não. Eu ia fazer um arrozinho de cenoura. Mas não vou. Porque minha filha levou o meu ralador de cenoura pra casa dela. E não trouxe. Aí, gente. Eu já lavei essas verduras antes de colocar na geladeira. Mas eu gosto de lavar de novo, sabe? Quando eu vou utilizar. Que eu botei um pouquinho de cloro e tal. Aí, eu gosto de lavar de novo. Então. Aí, eu vou cortar, meus amores. Tudo e depois eu volto com vocês, tá bom? Ó, gente. Eu não mostrei pra vocês. Eu mostrei em alguns vídeos. Mas agora eu não mostrei, né? Tem gente que tá chegando agora, não sabe. Então, pessoal. Isso aqui é a folhinha da favaca. É a alfavaca que se chama, né? Gente, isso aqui tem um cheirinho maravilhoso. Sem contar que deixa a carne com gosto. Nossa, delicioso. Então, eu vou tá colocando essas folhinhas aqui. Elas são pequenas. Então, eu vou tá colocando aqui ela na carne. Que dá um cheirinho maravilhoso. Só assim, gente. Dá um cheiro imenso. A carne já está aqui, escaldando. Ó, o fumaceiro que tá. Vou deixar ela queim um pouco, né? Tá na água bem quente, fervente. Então, vou deixar ela queim um pouco. Daqui a pouco, eu vou tirar essa água e lavar ela com vinagre. E limão, gente. É, né? Que carne de porco é essa? Tem que limpar bem. Pessoal, acabou de chegar a água, ó. Tá vendo? Agora eu vou lavar esses pratinhos aqui, né? Pra deixar essa bagunça daqui da pia. A carne já tá aqui, gente, ó. Boto na pressão, porque cozinha mais rápido. Ali tá o arroz. Já tem o feijão cozinhado. Só falta só fazer o molho macarrão. Já cozinhei também. Tá vendo, meus amores? Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó. Chegou ontem na revista da 4 estações. Ó, aquelas forminhas de fazer pastel. Então, eu comprei. E foi 5 reais, gente, aqui. 5 reais. Tava de 9,90. Aí eu peguei uma promoção lá de 5 reais. Aí eu comprei. Que eu achei baratinho, gente, ó. Vem esse pequeno. Vem 4 forminhas. Ó, o grande, o médio, o menor e o pequeno. Né, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.